E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para nossas aulas de desenho 3. Na nossa última aula paramos aqui, começamos a trabalhar com luz e sombra para a blocagem que foi feita para essa plataforma. Mostrei já a aplicação de técnicas que nós já conhecíamos de seleção e pintura em cima das nossas camadas e agora a ideia é trabalhar sobre a parte superior com as nossas gramíneas. Eu já tenho uma base blocada aqui também e a ideia agora é criar uma composição similar ao nosso cenário base. Aqui eu já tenho uma gramínea com mais liberdade, não tão quadradona, tão delineada como nós tínhamos aqui no esboço que está sendo feito. Lembrando, isso aqui é uma arte conceitual. Os elementos que forem ficando legal a gente vai polindo cada vez mais para que eles tenham uma adesão importante e relevante no nosso cenário. Para que funcione no nosso cenário, tá bom? Agora a ideia é continuar com as gramíneas, beleza? É isso aí, vamos lá, vamos começar. As gramíneas do meu projeto base que eu concebi tem essa liberdade de desenho, áreas mais arredondadas, portanto esse é um primeiro passo agora de segunda blocagem. Já fizemos uma primeira, agora vamos trabalhar com uma segunda etapa de blocagem para depois ir para um polimento. Para isso eu vou selecionar aqui o nosso bloco da grama e sobre esse bloco a gente vai começar a trabalhar com desenhos. Aqui eu não vou fazer aquela seleção que eu fiz na aula anterior para fazer toda a parte de baixo, porque essa seleção agora não vai ser mais tão importante, eu vou desenhar e incrementar o que já existia ali. Esses desenhos vão ser bem similares ao que nós temos aqui. Então eu vou começar com a parte inferior, criando essa silhueta da base mais escura da grama. Essa base que está aqui está bem saturada, é um verde mais vivo, então eu quero tirar a vida desse verde, tá bom? Quero matar esse verde. Então para isso, eu estou com o bloco da grama selecionado, vou fechar um bloqueio alfa, pelo menos para eu repintar essa área, é importante, tá bom? Seleciono essa cor e eu tiro a saturação dela. Quanto mais para a esquerda aqui na roda das cores, que não está como roda aqui, está como um quadrado, quanto mais para a esquerda, mais dessaturada é a cor. Então eu vou pegar esse verde aqui, Shift Backspace e vou fazer um teste. Eu acho que esse daqui ou algo um pouquinho mais nesse sentido, com um pouquinho mais de saturação, vai funcionar. Depois eu posso voltar aqui e trabalhar da forma que eu julgar necessário, tá? Como é um elemento mais arredondado, eu vou começar agora com a borracha, delinear algumas curvas. Então com o bloco da grama selecionada, eu tiro o bloqueio alfa, porque está com bloqueio alfa. Se eu vier e começar a apagar agora, se vocês notarem, o desenho aqui ainda está completo, mas se eu mudar a cor de fundo, vai ficar uma área branca aqui, tá? Então eu não vou apagar esse elemento com o bloqueio alfa ativo, vou desativá-lo. Desativei, aí sim eu pego a borracha e faço aqui alguns cantos arredondados. Não tem que ser perfeitos, porque agora a gente está começando a conceber essa sessão, tá? Então eu vou vindo com a borracha aqui, lembrando que eu não estou com caneta nem nada, eu estou na mão aqui no touch. Então perdoem-me aqui pela imprecisão em alguns momentos, mas é para mostrar para vocês que dá para fazer sem a mesinha digitalizadora. É óbvio que com tablet, alguma coisa aí, facilita a tua vida, né? Você vai ganhar tempo, mas nada que não dê para fazer com o mouse, tá bom? Até porque são artes mais chapadas aqui, né? Mais flat, então vai funcionar bem também. Então foi um arredondamento aqui não tão aperfeiçoado, porque eu vou começar a desenhar alguns elementos, tá bom? Aqui na parte superior, ó, eu vim com o shift selecionado, eu vou criar aqui uma silhueta um pouco mais arredondada, esse tipo de marcação, depois eu vou vir com aquela grama mais verdinha, mais bonitinha, tá? E aqui está aparecendo até a base da plataforma, essa pontinha não tem problema, eu vou vir com grama por cima também. E sobre essa área inferior, agora com a ferramenta laço, eu vou começar a criar esse tipo de seleção aqui, ó, para criar algumas graminhas. Então nessa área, notem que eu adicionei com o shift essa seleção, tá? Então, ó, comecei com esse daqui, e depois eu fui adicionando mais elementos de seleção. Aqui não tem que ser nada muito perfeito, você pode reposicionar, mas a ideia é que você crie silhuetas aqui, ó, mais arredondadas. Eu estou levando aqui esses galhinhos, né, galho na verdade, né, essas folhas aqui, sempre para a direita. Você pode trabalhar com os padrões arredondados ou não. Aqui elas não estão muito arredondadas não, tá? Então, ó, vou fazer mais uma aqui, e a ideia, ó, pegar o i, roubar essa cor, e na própria camada aqui do bloco da grama, dando o shift backspace e fazendo esse tipo de preenchimento, ó. Ctrl D para tirar aquela seleção, então eu tenho essas áreas aqui. Então eu vou alternar da seguinte maneira, vou trabalhar com esses arredondamentos que eu fiz aqui, num primeiro momento, então, lacinho, e depois eu venho com aquelas outras graminhas com uma elevação maior, mais pontiagudas, né. Então aqui, ó, essas áreas, eu dou shift backspace, Ctrl D, e faço essa marcação aqui. Então eu já estou ganhando agora volume, né, mais tridimensionalidade, e vou adicionar as graminhas. Nesses intervalos aqui, então, ó, agora eu vou pegar um formatinho como esse daqui, shift backspace, aqui, mais um desse, com shift mais um desse daqui, shift backspace, para fazer esse tipo de preenchimento. Aqui não tem que ser nada muito exato não, tá? Ó, vou fazer esse movimento aqui, shift backspace, aí aqui vai, vai, vai colocando, né, a tua criatividade, aí se precisar de referência, busque referências, né, então, ó, mais esse pedaço, shift backspace, Ctrl D, aqui um pouquinho mais dessa daqui, Ctrl D, essas estão muito próximas, deixa eu tirar aqui, Ctrl D para tirar a seleção, faço essa seleção aqui, ó, um pouco maior, Ctrl D para tirar, então, aqui a gente está ganhando forma. Esse daqui especificamente eu não gostei, então, eu vou com a borracha e tiro esse elemento, tá? Não tem problema usar borracha não, a ferramenta está aí para vocês usarem. Então, a gente está criando, ó, essa parte inferior aqui. Nesse original aqui, eu fiz nos dois sentidos, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui também, então, nos dois sentidos, deixa eu ver qual que é a melhor posição, deixa eu tentar alguma coisa partindo daqui, então, eu pego o lacinho e faço, opa, essa seleção aqui, ó, shift backspace, peguei essa, shift backspace, aqui dá para você ir fazendo esses movimentos mais rápidos, né, ó, shift backspace, aqui já foi para um lado oposto, né, eu vou aumentar essa área aqui, ó, shift backspace, recomendo que vocês façam isso rápido, inclusive, porque se você for devagarinho, ó, o dedo às vezes vai tremendo, você não vai fazer certinho, se você for mais rápido, você vai ganhar uma forma mais estável, tá, então, vamos pegar aqui, ó, shift backspace aqui, ctrl D, para ter essa marcação aqui, ó, de longe, depois isso vai funcionar, tá, porque se você for pertinho, você nota muitas imperfeições, e gramas são imperfeitas mesmo, né, então, ó, eu tenho esse padrão de grama criado aqui, na parte superior, eu já tenho aqui a altura aqui, que eu pretendo, aí sim eu vou colocar aquela grama mais clara, essa parte superior aqui, né, ela está cobrindo boa parte ali, da parte inferior, cobrindo boa parte da parte fica massa, né, mas enfim, vamos lá, é, com a borracha eu vou apagar um pouco aqui, ó, para trazer um pouco mais para os limites, pelo menos essa parte aqui, aqui está quase, por mais que apareça a plataforma lá em cima, não tem problema, tá, então, ó, fazendo esse movimento aqui, para fechar, essa área na verdade deixa assim, deixa só um pouquinho passando, aqui a mesma coisa, deixa eu fazer uma seleção aqui de novo, ó, para eu pegar essa área, shift backspace, com essa cor, eu acho que vai funcionar, que vai ficar legal, aqui alguma coisa mais parecida também, foi muito na verdade, deixa o ctrl D, para tirar, e vou fazer isso aqui, ó, shift backspace, pintei, ctrl D, tem aquele pedacinho de grama, aqui eu vou unir, né, shift backspace, de novo, estou repetindo bastante o atalho, para que vocês, peguem de verdade esse atalho, shift backspace, vocês vão usar muito, tem o alt backspace também, alt shift backspace, que já preenche automaticamente, com a cor do primeiro plano, já usei isso em outras oportunidades aqui, nas aulas, esse pedacinho aqui, vai ficar um pouco vazio, então, preenchendo ele também, ctrl D, beleza, preenchi, já tenho, acho que, a base, funcionando, sobre ela, eu vou criar, a outra, base de grama, que é essa parte superior aqui, ela é mais fininha, mais compacta, e tem um detalhamento, mais claro, então, eu vou pegar, a cor que está aqui, e vou saturar bem ela, e clarear ela, eu já posso até vendo aqui, a diferença de contraste, entre a cor nova, e a cor atual, eu acho que alguma coisa, aqui, talvez funcione bem, deixa eu fazer, tem que testar, obviamente, mas talvez aqui, funcione bem, dito isso, então, aqui está o bloco da grama, ifem, base, e vou criar aqui, uma nova camada superior, bloco, ifem, grama, ifem, claro, parte, oh, você chamou de base, vamos chamar aqui superior, né, superior, ficou um C sobrando aqui, analfa, ok, beleza, vamos lá, ferramenta de laço, mesma coisa, agora é pintar aqui por cima, eu vou pegar primeiro, o laço poligonal, para eu criar aqui, aquela área mais, marcada, e depois eu vou arredondando, tá, então, vou fazer essa marcação aqui, posso criar já algumas irregularidades, e nessa área eu pinto agora, lembrando a camada correta, né, bloco, ifem, grama superior, shift, backspace, e coloco aquela cor mais clara, ó, aparentemente vai, vai funcionar depois, eu acho que vai, vai dar dentro, tá, ela ficou um pouco alta, na minha opinião, eu vou diminuir, essa altura dela, e levo de volta aqui, para a posição, aí com o control, eu puxo só, essa área aqui, na área de trás, o que ficar sobrando, a gente pode preencher, nessa área mais verde, mais clara, né, não é mais verde, os dois são verdes, essa área mais clara, mais iluminada, esses passos, que faltam aqui, eu posso ir adicionando depois, com gramílias, é isso, aqui eu vou só, tacar uma borrachinha, para fechar esse limite, e aqui, a mesma coisa, aí vem, as nossas gramílias, né, aquelas gramílias, que passam, da sua base, ó, esses elementos aqui, então vamos lá, laço novamente, então aqui a gente está usando, bastante a ferramenta laço, esse livre aqui, né, para criar, as gramílias, então eu vou criar, esse elementinho aqui, opa, tem que ser com shift, agora, para adicionar o segundo, shift backspace, criei, essa plantinha aqui, aqui, ó, a mesma coisa, shift backspace, para criar esse preenchimento, e agora, deixa eu adicionar, aqui, ó, essa marcação, para eu cobrir, aquela área, então essa área aqui, está coberta, ficou um pouquinho de coisa, ali por trás, então, eu volto nessa camada aqui, pego a corzinha dela, pego um pincel, e aí eu pinto, ó, essa área aqui, tá, não precisa pintar tudo, porque a área verde, clara, está cobrindo, então, e para pegar de novo, verde claro, e continuar aqui, a composição, das gramíneas, essa área aqui, deixa eu trazer ela, um pouquinho mais, assim, que eu ainda achei, que está muito fino aqui, beleza, confirmei aquela, modificação, já vou fazer o seguinte, ó, já vou apagar, essa área aqui, para eu ter mais liberdade, beleza, essa área verde, clara, que eu também quero apagar um pouquinho, nessa área, volto para outra, pego a borracha, apago lá atrás, para eu ter, essa camada mais uniforme, beleza, aqui está mais uniforme, volto com o laço, e aí sim, vou adicionar, mais gramas aqui, vou colocar, um detalhezinho, saindo daqui, shift backspace, e vamos adicionar, outros elementos, ó, um elemento desse daqui, shift backspace, ctrl D, para tirar a seleção, aqui, ó, alguma coisa, nesse sentido, ctrl D, temos essas gramíneas aqui, aqui um pouquinho de detalhe, mais um pouquinho aqui, são movimentos aleatórios, que no fim, acabam funcionando, de alguma maneira, tá, e agora aqui, ó, uma parte dessa, com essa caída, da grama, ela caindo, fazendo essa, essa curva aqui, tá, essa área, talvez tenha ficado, um pouco exagerada, então vou fazer, aqui, essa seleção, e do delete, isso funciona também, tá, então, seleciona essa área, e do delete, aqui, deixa eu tirar um pouco, dessas pontas, e criar, aqui, esse, detalhe, e aqui, a mesma coisa, tirar essa área, com delete, opa, ficou feio ali, a seleção, deixa eu aproximar bem, então, ó, seleciono aqui, e dou o delete, tá, então, é esse o desenho, que eu tenho, aqui, e adiciono, mais cor, vai experimentando, gente, vai, vai testando aí, para ver, o que que vai, funcionar, para vocês, tá, não gostei daqui, dessa parte superior, então, vou fazer, essa seleção aqui, e delete, ctrl D, aqui, já está algo, que me agrada, um pouco mais, pode não agradar vocês, podem não agradar, de forma massiva, e isso vai muito, de gosto, para gosto, né, então, aqui, ó, mais um pouquinho, de detalhe, para a gente, cobrir, essa parte aqui, né, deixa eu ver, se eu consigo, colocar mais um pouquinho, aqui, opa, shift, backspace, e aí, a gente deu, aquela, cobertura, na parte inferior, a gente tem que fazer, o mesmo aqui, né, adicionar, esse tipo, de detalhe, ó, já vou fazendo, aqui, um pouco mais rápido, né, para a gente, ganhar tempo, vocês já, já pegaram, a sacada, do negócio, então, eu acho que, já dá para vocês, opa, esse último, não ficou legal, deixa eu fazer, aqui, esse movimento, que eu acho, que vai ser, mais, coerente, não, tá pesado, deixo sem, quando está pesado, gente, não está legal, deixa sem, tá, não tem, não tem que ficar tudo com grama, tudo preenchido por completo, tá, aqui, a mesma coisa, shift, backspace, opa, não estou com a camada correta selecionada, deixei lá, bloco, grama superior, shift, backspace, cor do primeiro plano, então, temos, essa, marcaçãozinha aqui, na parte superior, falta um pouco mais de gramíneas, né, eu já tinha esboçado, algumas posições de gramíneas, mas aqui você vai ter, pode ter um pouco mais de liberdade, tá, ó, esse chumaço aqui de gramíneas, aqui a gente pode criar, opa, um mais alto aqui, ó, opa, com shift eu quero adicionar aqui, ctrl D, para a gente ter, esse tipo de gramínea criada aqui, e eu acho que já está bom, né, senão a gente fica criando muito detalhe aqui, a ideia é que vocês possam aleatorizar, essas gramíneas, em outras partes da plataforma, tenho essas áreas aqui, que estão com, com uma marcação, um pouco mais irregular, isso é legal na plataforma, mas se você quiser, você pode vir com a borracha aqui, e apagar, segurando shift, alguma coisa assim, para deixar o mais reto possível, ou fazer uma seleção aqui, com o laço poligonal, por exemplo, fazer essa área aqui, mais reta, então, eu estou tirando aqueles detalhes de irregularidade, ó, então, funciona bem também, eu acho que fica, que fica legal, tá, então é isso gente, a ferramenta laço, vai ser muito útil para vocês, para que vocês possam compor elementos como esse, tá, agora, a ideia é criar aqueles, se possam, eu vou criar, esses daqui que eu estou falando, tá, com a mesma cor clara, que nós vimos, aqui anteriormente, tá bom, é, eu só estou achando essa área aqui, um pouco vazia, deixa eu fazer aqui, uma, uma marcação, aqui, shift, backspace, beleza, é detalhezinho, tá gente, mas, me agrada um pouco mais assim, agora, para fazer o cipó, nessas áreas aqui, se você tiver com a caneta, uma puxada rápida, fazendo ali uma parábola, vai funcionar bem, então, eu vou pegar um pincel, deixa eu só ver aqui, pincel, tá com uma espessura, muito grande, deixa eu ver o tamanho aqui, eu acho que esse é um tamanho, que vai funcionar, como eu estou aqui no touch, eu vou aumentar a suavização desse pincel, vou deixar aqui em 100%, por que que eu vou fazer isso? Dá uma olhada agora, eu vou puxar daqui, e vou soltar aqui, essa regularidade, dificilmente a gente consegue, num touch com a mão, e essa suavização, fica até mais lento o traço, mas fica bem suave, agora eu vou pegar e puxar, um daqui, para cá, e um daqui, na verdade eu vou fazer, mais do meio aqui, para cá, então, essa é a marcação, daqueles cipózinhos ali, que eu coloquei, agora, com isso tudo aqui, marcado, blocado, com a sua ideia, transposta e desenhada, você pode brincar com as cores, trabalhar com essas camadas, com as mesclagens, que nós aprendemos, e com os efeitos, que vocês podem colocar, de controle, então, sobre essa grama superior, e a base dessa grama, eu vou fazer um agrupamento, vou chamar isso aqui, de grama, e sobre a grama, eu posso trabalhar agora, com a matiz, eu vou tirar um pouco do zoom, para a gente enxergar isso, de forma mais ampla, e sobre a grama, eu vou adicionar nessa bolinha aqui, um controle de matiz e saturação, agora sim, eu posso, deixa eu só clicar também, nessa opçãozinha aqui, nesse quadradinho, porque senão, eu aplico isso, para todo mundo que está para baixo, eu lasco todo o rolê, então, eu vou clicar nessa caixinha, para aplicar só para a camada, imediatamente inferior, que é essa camada da grama, e eu vou movimentar, opa, cheguei em uma cor que eu gosto, estava mais para cá, e aqui, eu acho que casou bem, aqui, funcionou bem, então, antes, bem saturado, depois, mais desaturado, eu tirei cor, tirei verde, mas funcionou bem, para o meu gosto, vocês tem que testar o gosto de vocês, o estilo que vocês querem enxergar, os outros elementos aqui, também, estão bem desaturados, com exceção da moeda da vida, e isso é legal, a moeda da vida, tem um contraste muito alto, ela salta aqui, ela faz o seu jogador enxergar, rapidamente, essa moeda, e ele quer ir lá, ele quer ir pegar, e aí sim, ele vai enfrentar obstáculos, obviamente, para chegar, aqui, nesse elemento, um dos obstáculos, é o pêndulo, aí entra toda a mecânica, de level design, a mecânica de jogo, em geral, o que você pensou, nas etapas de game design, que você concebeu, em termos de mecânica, as dificuldades, que você espera, o contexto de jogo, que foi imaginado, isso tudo, é relevante aqui, na hora de desenhar, gente, então, considerando tudo isso, que a gente chegou, nesse tipo de desenho, nesse tipo de resultado, tá, então agora, eu tenho a plataforma desenhada, tenho ambas as moedas, eu vou reativar aqui, os esboços, e esse é o resultado, que nós temos, até agora, está condizente, com o esboço, no exemplo original, que eu trabalhei, eu fiz uma pedrinha, aqui na direita também, vocês podem pegar aí, agora, como um exercício, deixa eu só voltar para o arquivo certo, como um exercício, a adição, dessa pedra, as técnicas, são exatamente as mesmas, que eu mostrei para vocês, faz a blocagem, trabalha com as ferramentas, de seleção, usa o lacinho normal, ou o laço poligonal, faça as silhuetas, fez a silhueta, fez a sua base de blocagem, vai lá para sombras, e depois para iluminação, tente ter referências, a pedra tem que ser coerente, com essa pedra, que está aqui também, ou um pouco mais clara, ou um pouco mais escura, mas não muito diferente, porque são pedras, de um mesmo ecossistema, de um mesmo bioma, então, se você criou, esse ecossistema, digital, fantasioso, você tem que ser coerente, com ele, não seja incoerente, trabalhe com outro tipo, de pedra, porque provavelmente, é uma cilada, tá bom? Dá para trabalhar, com outros tipos de pedra, num caso como esse, até dá gente, mas, não arrisquem tanto, nesse momento, concebam o conceito, de level design, aqui, utilizando elementos, mais simplistas, depois, quando você juntar, tudo, você vai ter uma noção, maior de completude, do level design, e aí, você pode tomar a decisão, de refinar, mais elementos, ou colocar mais cor, ou tirar um pouco, de saturação, aqui por enquanto, está funcionando bem, mas, eu não testei isso, com todos os elementos, com fundo, com céu, se eu quero simular, essa fase de dia, essa fase de noite, ou um entardecer, eu não sei, se vai funcionar, eu estou pensando, em possibilidades, de funcionamento, eu imagino, que vai funcionar, e é assim mesmo, que funciona, com o tempo, e com a experiência, tem coisas, que você já vai imaginar, e já vai saber, logo de cara, que não vão funcionar, para o cenário, que eu imagino, com a experiência, com o tempo, que já tenho, e que me deu, essa noção, eu sei que isso aqui, vai funcionar, para um cenário diurno, isso aqui vai funcionar bem, para um cenário noturno, nem tanto, eu teria que fazer, algumas modificações, lembrando, que essas modificações, de pós processamento, pode acontecer, tanto no seu Photoshop, na ferramenta, que você está desenhando, quanto na Game Engine, eu não gosto, de deixar muito disso, para a Game Engine, para as iluminações, em 2D, que a Unity tem agora, e tudo mais, porque eu estou, executando, muita coisa, com o processamento, do game, se eu puder trazer, muita coisa, já desenhada, e pronta, no Asset, melhor, eu uso, menos poder de processamento, e deixo esse poder, para outras features, vou trabalhar melhor, os meus shaders, vou trabalhar melhor, o meu processo, de animação, deixo o processamento, para essas horas, está bom, agora, aqui, que são elementos, mais estáticos, são Assets, que vão ficar mais parados, a plataforma, não vai ficar se movendo, beleza, não tem problema, desenha da forma, que é necessária, faça os Assets, e prepare, para o clima, diurno, noturno, do entardecer, que você quer, tenha Assets, separados, para cada uma, dessas, situações, ou, se o game, amanhece, e escurece, e você ainda, está ali, no mesmo, cenário, na mesma fase, aí sim, não tem jeito, você vai para a sua, game engine, e vai trabalhar, com a iluminação, lá, agora, aqui, a gente tem a chance, de pensar nisso, tudo, antes, e é importante, que pense-se, nisso, antes, tá bom, então é isso, a plataforma, desenhada, finalizada, até aqui, né, porque é um conceito, depois pode mudar, pode mudar, quando colocar o fundo, e as árvores, e os próximos passos, são o seguinte, eu tenho que fazer, mais uma plataforma aqui, então deixo aí, para vocês, como exercício, tá, para quem está fazendo a disciplina, comigo no Instituto Federal, curso de jogos digitais, Campos Dourados, ou para quem está de forma aleatória, e caiu nesse vídeo, por algum motivo, faça esse exercício também, não vai ter nota para você, mas você vai aprender, a ideia é criar, outras plataformas aqui, tendo como base, essa mesma plataforma, é coerência, coesão e coerência, tá bom, então façam a próxima, usando o mesmo procedimento, dessa aula, da aula anterior, e das aulas anteriores, para que vocês cheguem, nesse mesmo resultado, a iluminação, vai ser muito similar, mais claro, a esquerda, mais escuro, a direita, e você vai ter, coerência, feita a plataforma, aí a gente vem, para os demais elementos, eu tenho um piso, aqui na parte inferior, que tem muito a ver, com a plataforma, então para desenhar, essa parte inferior, está tranquilo, a gente já conhece, as técnicas, as árvores, as copas das árvores, o fundo, aí já, um outro procedimento, que a gente também, já vai ver, nas próximas aulas, a ideia é fechar, essa disciplina, fechar esse curso, para quem está vendo, aí de forma aleatória, no YouTube, com um cenário, já encaminhado, e obviamente, se você também acompanha, a disciplina, de princípio de animação, você vai ver, alguns elementos, animados por lá, e a navegação, dentro desse cenário, na Unity, beleza, espero que tudo isso, dê tempo da gente fazer, e fique aí, como um conteúdo gratuito, para quem está assistindo, de forma aleatória, tá bom, é isso, por essa aula, falei bastante, e espero que vocês, pratiquem bastante, nas últimas aulas, eu venho insistindo, muito nisso, porque eu preciso, para quem agora, está no IFMS, que vocês pratiquem, para que os resultados, que vocês vão obter, daqui para frente, sejam pautados, em práticas, que vocês tiveram, dentro e fora, das disciplinas, não tenham preguiça, tá bom, é isso, um abraço para vocês, bons estudos, e até a nossa próxima aula, tchau, tchau.